E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui amigos e hoje nós vamos visitar o aquário de Los Santos, sim, aí você me pergunta, como assim de nata, aquário de Los Santos, que história é essa, nunca vi, não sei, ok, bom, vocês estão ligados que essas paradas é mod, né mano, mas é legal, a última vez que eu vi esse vídeo, né, eu tinha visto no canal do gringo que faz live, que é o, ai esqueci o nome do cara, olha só, velho, ele fazia muita live de GTA, velho, muita live de GTA, esqueci o nome do cara, mano, esqueci o nome do cara, ai, ai, Bom, vamos visitar o aquário, assim como nós fizemos galera, com o vídeo do zoológico, o zoológico ficou muito legal também, e, cortar caminho aqui, seria uma ideia legal pra Rockstar no futuro, só um aquáriozinho, louco, até lá eu vou lembrar o nome do canal do, ele sempre tá de boné, tal, fazendo um vídeo, Ó, o aquário fica aqui, mano, ó, o nome, Atlantis, ó, o nome do, do aquário aqui, ó, olha aí o nome, vou guardar meu carro aqui, Eu esqueci o nome do canal do cara, mano, ih, caramba, tô com um revólver na mão, e, ah, e, quando eu vi o vídeo dele, eu não sei se os caras arrumaram, tá, que eu ia gravar isso aqui também, um tempo atrás, não gravei, Mas os peixes, eles tão meio bugados, né, mano, os bichos do, do aquário, eles tão meio bugados, vamos ver se ele, se tá assim, que acho que o cara, é, ele tentou fazer o, o bicho ficar andando, na água, e o, o sistema do jogo bugou, Uou, vamos deixar a primeira pessoa, Olha lá, velho, os bichos, olha o aquário, olha lá, tô falando que tá bugado, Ó, esse aqui tá bonitinho, ó, olha que louco, aí tem muito, olha lá, ó, ele, ele, ele deve ter colocado um sistema, pra, pro bicho ficar se movendo, É, acabou o ganho, eu vou até, vou tentar até mexer, pra ver se eu consigo consertar isso, ó, é na água mesmo, ó, Vamos ver se a gente consegue consertar isso, eu tenho certeza que ele botou uma sequência, e, e bugou o bicho, É, deixa eu ver aqui, ele deve ter colocado aqui, ó, ação, animação, ele deve ter botado, animação aqui, ó, é, deixa eu ver, ó, tá vendo, ó, eu mexer aqui, ó, Nossa, o golfinho tá bugadaço, velho, morreu? Não Ah, eu não vou saber muito bem o que ele fez, velho, mas o cara, eu acho que ele deve ter colocado, como eu disse, pro, pro, pro bicho ficar, circulando e tal, Pra ficar uma coisa mais realista, e o, 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 o golfinho ficou assim, ó, Bugado, bom, tá igual o vídeo do cara do gringo lá, ó, as baleias, aqui é o aquário das baleias, ó, Você pode ver que tem umas paradas, umas meio malucona, Ah lá, aquela ali do meio, que da hora, paradinho, podia, o cara podia ter deixado toda a parada, Ia ficar muito mais interessante, mano, ih, caramba, ia ficar muito mais interessante, O aquário de Los Santos, mano, que top, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Será que tem a ala dos tubarões? Cadê? Ali é, ah, tem aqui, ih, caramba, que isso? Que diabo é isso? Água Caraca, velho, tá bugadaço, aqui é a parte dos tubarões, ó, caraca, será que eu vou sair da água aqui? Não Não era pra isso acontecer, velho Olha o tubarão martelo, ó, aqui tá bonitinho, ó, já percebeu? Eles tão, ó, nadando direitinho, ó, era pra que eles ficarem desse jeito aqui, ó, ó, mas não sei o porquê bugou, olha que legal, mano, eu vou morrer afogado aqui, velho, olha isso, morri afogado, Era pra ter um, então, galera, acabei morrendo na água ali, é, o canal Typical Gamer, talvez você deve ter visto algum vídeo dele, e realmente, aqui tá sim, velho, o dele também tá, só que a diferença, é que o boneco dele não ficou nadando, mano, é essa a diferença, o boneco dele ficou andando, mas aqui tá sim, infelizmente tá bugado, E faz tempo que tem esse mod aqui, só que o cara não arrumou, infelizmente o cara não arrumou, aí, ó, olhando daqui, ó, você olha, não tem água, mas aí, algum bug faz com que essa parte tenha água Tá vendo, ó, olha esse tubarão, infelizmente, mano, ó, aqui tá bem mais top ainda, mano, tá bem mais top, tem muito mais peixes, e... Ó, que louco, olha, ó, era pra ficar assim, ia ficar muito louco, mano, ia ficar muito top mesmo, olha que show Eles... e no mod do cara, ele reconhece que o... que algumas coisas estão bugadas Então tá aí, ó, a core de Los Santos, eu acho que tem mais outra parte Eu só não entendi o porquê o meu boneco tá nadando E o... do... do tipo que eu não nadou Vamos ver, ó, tem outra parte aqui, ó, que eu acho que é o... É a parte dos tanques, tá ligado, que alimenta os peixes Muito, muito da hora, mano Ó, que louco, essa parte aqui, ó É aqui onde ficam os peixes, ó Vamos empurrar esse cabaço Ai, caiu também Joguei o cara no tanque de cheio de tubarão, maluco Vai ser comido Aí, ó, que louco, ó, do tanque Ih, mano, não posso vir aqui, não É... qual é, mano? Qual é? Qual é, parceiro? Ó, aqui fica os tanques, ó Os caras tão bravos comigo aqui, véi Ué, o que aquela mulher tá fazendo ali, véi? Caraca, tem uma mulher consertando um negócio aqui, mano Vamos lá nadar com os tubarão martelo? Dá pra ir? Aqui, ó Caraca, moleque Olha isso Olha os tubarão martelo, véi Mano, que top, mano Olha aí, olha aí Nossa, essa aqui é a parte mais legal, mano E ficou bugada as correntes aqui, ó E ficou bugado ali com água, mano Olha aí os tubarãozinhos martelo Incrível, mano Deixa eu ver se tem mais outra coisa aqui A mulher tá arrumando ali, ó Sobe? Não sobe? Vou colocar assim, aí Aí Muito bem Então aqui tá os tanques, galera Olha os caras aí, os caras babam aí Qual é, parceiro? Aqui é do crime, maluco O povo não... Tem mais coisas pra cá, ó Aí, ó Os tanques aí, ó Qual é, mano? Vou roubar os peixes Aí, ó Poupa, desesperado lá embaixo Dá pra matar o peixe? Vamos lá, vamos Aqui, ó Tá as baleias As baleias, as baleias Caraca, o povo lá, mano Aqui as baleias, galera Isso aqui é uma... Como que chama? É uma orca, né? Ó o povo ali querendo ir embora Que eu dei uns tiros aqui Qual é, parceiro? Tô nadando aqui com as baleias Qual o problema? Qual o problema? Hã? Galera, demais Infelizmente é um pouquinho bugado Como eu disse Esse mod é antigo pra caramba Mas o cara não... Não mexeu Não consertou Mas é isso aí Gostaram? Ah Procura aí no canal Que tem o vídeo do... Tem o vídeo do... Do zoológico O zoológico também é legal Lá tem onça Tem um monte de bicho lá Vambora pra casa, né? Já que a gente... Já plantou aqui no zoológico Atlantis É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que eu tenha... Eita, caramba Eita, atirando Eita O que que eu fiz? O vídeo vai ficando por aqui Acho que eu matei um... Eita Batida foi... Acho que eu matei um... Pessoas, né? Pode Espero que tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui!